A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, lançaram uma campanha em nível mundial para conscientizar sobre o uso de antimicrobianos. A ideia é sensibilizar o público sobre a resistência a esses medicamentos utilizados no tratamento de infecções, principalmente as de origem bacteriana. O uso responsável desses produtos é fundamental para garantir a eficácia deles. Sobre esse assunto, nós conversamos com a Marisa Caipo. Ela é oficial de segurança alimentar e qualidade da FAO. Vamos conferir. Quantas vezes, e seguramente habrá passado com o público em geral, que vão ao médico ou vão ao farmacêutico e dizem ou seja, tenho tais e iguais sintomas que me dá, e dão um antibiótico, sem maior receta. Agora há um pouco mais de controle nos países, mas até há uns anos, você podia entrar em alguns lugares, algumas farmacias, e pedir, mesmo que a doença não estava diagnosticada e era viral, que dão um antibiótico. Com os animalitos, no caso da veterinária, se pide que se oficialice as prescripções, que queden registradas, que essas vendas de produtos veterinarios também se controlen, porque é muito fácil que não se medique correctamente, se é que não se consulta um veterinário, um profissional entrenado, e se tampouco há registros de que é o que se está dando, os períodos, as dosificações apropiadas, etc. Por que dirá usted, bueno, pero os animalitos toman um remédio e nós outros outros, porque nos preocupa? Não, porque há muitos compostos que são comuns, e em especial aqueles que nos chamamos de última linha, que são os que devem quedar efectivos para combatir essas infecciones. humanas, que se nos poden venir mais adelante. Então, a diretora anterior da Organização Mundial da Saúde chamava a resistência antimicrobiana o tsunami silencioso, porque não o vemos, não nos damos conta, e, em realidade, segue aí, incluso agora com a Covid. Todos temos estado muito preocupados por a pandemia, e, em essa busca, lembre-se, em um início, os pacientes trataram com múltiples antibióticos, e quantos de estes, que não sabemos, habrão produzido micro-organismos resistentes, habrão tenido outras complicações, não sabemos, porque no início da pandemia, todos estavam tratando de salvar a maior quantidade de vidas possíveis. Me gostaria de saber, que busca lograr a Semana Mundial de Concientização sobre o uso de antimicrobianos, e qual é a verdadeira urgencia dessas acções, tanto no Brasil como no mundo? Olha, aqui é justamente ter um uso prudente e responsável dos antimicrobianos. O que temos visto como desafio, muitas vezes, é, em muitos países, é que há, como se chama isto, pouco apoio político, há falta de fondos para poder apoiar de melhor forma, não as campañas, mas sim, por exemplo, a consecução dos dados, a base, a base, a evidência científica, para poder armar essas, tomar essas decisões a nível de governo, não, no, no caso do Brasil, Brasil, Brasil tem uma linda estrutura de laboratórios, de investigación, de trabalho com o sector privado, mas há outros países que não são tão afortunados, e não têm essas estruturas, nem esses medios, nem esses presupostos. Então, para nós, nós sempre somos exemplos, exemplos, exemplos de como quisiéramos trabalhar todos. a semana da concienciação, que se faz, se celebra desde hace cinco anos, mais ou menos, todos os anos, nas mesmas fechas, precisamente apoia a que um sector maior do público, um sector mais que os técnicos, os técnicos suelen estar bem informados a este respeito, mas implica agarrar mais a os outros sectores, a a sociedade civil, a os consumidores, a os agricultores, a os pequenos produtores, talvez, e informarles estas coisas, de esta necessidade de ter cuidado, de tomar precaução, ou seja, é obrigação comunicar a todos isto que sabemos e que sabemos que vai ter consequências se que não atuamos a tempo.